Salve, salve, sejam bem-vindos a mais um novo vídeo para quem não me conhece, eu sou o Roberto Camelo e hoje eu estou aqui na cidade de Tabatinga, no Amazonas, sentado aqui nesse sofá desde as 9 horas da manhã esperando a chuva passar e agora está até melhor, está mais fraquinha, mas isso aqui estava um toroço, vamos ver se ele está melhor para pelo menos fazer um passeiozinho antes eu disse desde que horas estou aqui, sentado esperando a chuva passar 9 horas, mas esqueci de dizer que horas são agora, meia-dia e meia resolvi sair mesmo com um pouco de chuva, porque senão eu ia ficar o dia todo no hotel, aí vamos pegar aqui essa balsa para ir lá em Benjamim Constância e voltamos, mas que é 20 minutos de viagem Acabei de comprar aqui a passagem, 30 reais Essa é a passagem São senhores passageiros, com destino a vem Benjamim com o Sam Por favor da cara, vamos dar uma opção Comandante Eduardo 2, a sucessão, a rodança e corpos Passa e o bom de viagem Meu Falmo Dei A análise Mais A imagem Faz A imagem Que tu A imagem ARO Adore A imagem Sua A imagem Danga A imagem Em A imagem A imagem O O Amém. Obrigado. Amém. 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 Esqueceu a bolsa dela, até mais não. Depois de mais ou menos 25 minutos na voadora, chegamos aqui em Benjamin Constant, um pouco de chuva, um pouco não né, um bocado, vou dar uma caminhada aqui para depois a gente voltar para Tabatimba. Aqui na frente um hotel, o hotel Amazonas, a larvearia, a larvearia, a larvearia, a larvearia, a terra, uma igreja, olha só. Antiga igreja, não tem a prefeitura da cidade de Benjamin Constant, aqui uma quadra interessante, Tem uma grande guerra pelos reinos Um trateamento ali na frente Uma antiga maçonaria Olha ali o sino da igreja Eu menino aqui em uma praça em Benjamin Constante Aqui tem um restaurante aqui na frente Aqui tem uma lanchonete Olha aqui, olha Ao lado da igreja Vamos lá com a opção Vai ser um passeio rápido Vai ser um passeio rápido aqui Por Benjamin Constante É uma cidade pequena, não tem muito O que mostrar não Vou mostrar principalmente Aqui a avenida principal Na frente da igreja Vamos agora voltar para Portugal Voltar para Tabatinga É 25 minutos naquele barco A passagem é 30 reais E vamos lá Vamos lá Um pouquinho da loja maçônica Achei interessante Esse evento Dia 9 de abril Bebedouro aqui Bom, estou aqui agora na associação esperando o... A saída do barco São 12 barcos Doze pessoas Aí quando completa as 12 pessoas É que o barco sai Aí faz o controle por isso aqui Eu sou o sétimo Então tem ainda mais Cinco pessoas Agora para chegar Para poder voltar o barco para Tabatinga Aqui são os barcos Aqui são os barcos Aqui são os barcos Lá vou eu agora de volta Vou entrar agora no barco Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Olha Olha lá Olha lá Olha lá Um 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 Vamos lá. Rapaz, alguém já escorregou aqui? Já? Alguém já escorregou aqui? Já? Aí tomou banho do rio. Aqui na passarela, direção do porto de Itabatinga, me despeço nesse vídeo com vocês e convido vocês a se inscreverem no nosso canal. Até o próximo.